A parte 2 já marca o começo da história Quem Mexeu no Meu Queijo. A parte 1 foi meio uma introdução para o autor do livro, o Spencer Johnson, ingressar de vez na obra, até para fazer uma contextualização de como isso pode servir na nossa vida. O livro trata-se de uma fábula. Uma fábula é quando é utilizado personagens fictícios, como animais, objetos, como os personagens principais. E a obra são quatro protagonistas. E são duas duplas, a dupla de roedores, o Sniff e o Scurry, e os dois doentes, o Howl e o Han. Cada um tem um método diferente para procurar o queijo. O queijo na fábula é a fonte de alimento. Claro que o queijo tem um significado muito mais profundo, mas a gente vai falar um pouco disso depois. Enfim, cada personagem, cada espécie, na verdade, tem um método diferente de buscar o queijo no labirinto. Enquanto os ratos, eles corriam incansavelmente e procuravam queijo a todo instante, os duendes não. Os duendes, eles sabiam onde tinha um posto específico e frequentavam esse mesmo posto para consumir o queijo. Contudo, quando você só vai num único lugar consumir uma coisa que não tem abastecimento, uma hora acaba. Só que os ratos, eles agiam de forma diferente, eles estavam sempre em constante busca. Ainda que eles se cansassem mais, que demorassem mais tempo, eles sempre tinham queijos na mão. Os doentes não. Os doentes se acomodaram num único posto e por lá ficaram. Até aí tudo bem, eles tinham queijo por muito tempo e eles enxergavam o queijo não só como uma fonte de alimento, mas também uma forma de prazer, uma forma de ostentação. Só que com o consumo excessivo dos duendes pelo queijo, uma hora o queijo acabou. E o que eles fizeram ao invés de sair à busca de um novo posto de queijo? Eles se lamentaram. Eles buscavam culpados, eles reclamavam. Meu Deus, como que o queijo foi acabar? A culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Tudo bem, o problema estava ali. Eles não tentaram absorver o problema, compreender o problema, mas eles ficaram ali se lamentando, se lastimando também pela situação e nada. Eles só reclamavam. Porém, uma hora começou a acontecer um processo muito natural no nosso corpo. Quando a gente fica sem comer, a gente sente fome. Os doentes começaram a sentir fome. E a fome, mais a falta de queijo, o queijo ter acabado no posto deles, gerou muito incômodo. O que fazer? A gente vai morrer e tal. Só que o Hal, um dos doentes, disse Não, eu tenho que procurar uma solução. Eu tenho que procurar mais queijo, senão eu vou morrer de fome. E tudo bem, o Hal saiu pra jornada. Só que o Han não quis ir pra jornada com o Hal. Ele preferiu ficar nesse posto se lamentando pela perda dele. Mas o Hal percebeu a gravidade da situação e disse Cara, eu preciso mudar. Eu preciso ir atrás de queijo. Eu preciso comer. Só que assim, como os duendes, eles estavam confortáveis em determinado posto, eles perderam o ritmo da caminhada. Eles esqueceram como era o labirinto. E durante o trajeto, o Hal, ele pensou em diversas vezes e desistir. Porque tinha a questão da fome, do medo. Quando você tá conhecendo uma nova estrada à noite e o teu farol tá quebrado, você sente uma insegurança, né? Pô, o que eu vou encontrar nesse caminho? Ou quando você sai de um país e você não conhece ninguém e você tem que começar a criar seus vínculos, a gente tem esse receio. E o Hal, durante o trajeto, com esse medo, com esse receio, ele fez a seguinte pergunta a si mesmo. O que você faria se você não sentisse medo? Você compreendeu o impacto dessa frase? O que você faria se você não sentisse medo? O medo coloca limitações na nossa mente. E a gente fica com receio. A gente cria paranoias. A gente arruma desculpas pra não fazer uma determinada ação com medo da consequência. Mas como a gente vai saber o que vai acontecer se a gente não age? O que motivava o Hal durante o trajeto é que ele encontrava migalhas de queijo e ele ia se alimentando, ia saciando um pouco da fome que ele sentia. E isso deixava muito motivado. Porque ele tava sentindo um retorno na jornada dele. E ele foi acumulando diversas migalhas de novos queijos. E o que ele fez? Ele voltou pro posto anterior pra chamar o amigo dele, o Ren, pra jornada. Mas o outro duende não. Ele não quis mudar. Ele quis permanecer no sofrimento, na angústia, se lamentando pelo ocorrido. Ainda que ele passasse fome, passasse por todos aqueles perrengues, ele não queria saber. Pra ele era conveniente ficar se lamentando, cutucando a ferida. Ele não queria uma solução. Ele queria reclamar. E o que o Raul fez? Ele partiu mais uma vez sozinho pra jornada pra procurar um novo estoque de queijo. E no trajeto, o Raul teve uma grande sacada. Que o que o deixava feliz não era o consumo do queijo. Mas a jornada em si. Muitas vezes a gente quer tanto chegar no sucesso, realizar o nosso sonho. Mas a gente esquece de aproveitar o caminho. A gente quer tanto pular pra etapa final que a gente não vive o momento. E o Raul teve essa sacada. E após um longo trajeto, uma longa jornada, o Raul encontrou um novo posto de queijo. E um posto que tinha mais fartura do que aquele que ele devia com o Ren. E quem ele encontrou nesse posto? Quem tinha encontrado esse posto há muito tempo? Os dois roedores, o Sniff e o Scurry. Que eles tinham uma estratégia totalmente diferente, né? Parecia até uma estratégia mais arcaica. Mas eles estavam sempre indo atrás. Eles não se conformavam com uma única conquista. Eles sempre buscavam queijos novos. Ainda que fosse uma coisa mais cansativa, eles estavam sempre dispostos à mudança. E durante esse trajeto, e com essa nova descoberta, o Raul teve umas sacadas. Como, por exemplo, que a gente tem que se antecipar as mudanças que podem ocorrer nas nossas vidas, nos nossos negócios, no mercado de trabalho. E a gente tem que se antecipar a elas. Então, no livro, ele faz diversas anotações, diversos mandamentos, que o que deve ser feito para que a mudança não nos pegue de surpresa e como a gente deve encará-las.